Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 o que eu sou? ação de que você está falando aqui, apenas usando um grande-cópico, ou com um grande-cópico, você tem muito de que se respeite, você tem apenas a sua mão, para ir mais longe, para que eu, meu pai, me deu a forma de que você esteja, o que você esteja, o que você esteja, e deixe-se de que você esteja, e deixe-se apenas a sua voz, e você, assim, Se você pode ser capazes de sermosos, o poder de sermosas, o poder de sermoso, todo o mundo. O meu Deus, você chegou a minha vida, eu vou dar a vida e a vida, mas você tem que trabalhar em você, você tem que trabalhar em você, você tem que trabalhar em você, você tem que continuar com você e falar com todos, E aí O que é isso? E o que é isso? ou agora eu acho que eu acho que não é essa fonte o que a mãe que a mãe que você acha que vai vir me é isso no meio não tem o corpo Süco o que você faz um 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 para fazer o trabalho, para manter a vida, para manter a vida para o mundo, e fazer o trabalho. Eu estou muito bem com você. Eu estou muito preparando com todos os meus irmãos. Meu desejo e meu irmão é que vocês estão meus em seu corpo. Quanto nos nos conceder, Deus nos oferece o poder que você deseja fazer algo. Como você está fazendo a meditação com a meditação, e se desce o poder de Deus, Se inscreva no canal e inscreva no canal. Aplausos Todos osumos são repetidos Todos os tuos SAS Nan grita-se interested pela Justi avenidos E que fazer stare com十分 Patroso Oi 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 D기를 essa é a palavra, o que eu quero dizer é que o tempo vai passar no sentido, é que é o tempo que você precisa de se dizer, você precisa de uma hora e um tempo, eu vou deixar para dentro e a hora de se ver, de onde você deve ter o tempo todo o tempo, Deus abençoe para que você possa ter a paz, o tempo é 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 a paz, pois depois deいつos próximos episódios, eu vou mostrar todos os meus produtos aqui, Eu vou mostrar aqui porque o centro é o nosso primeiro lugar, principalmente em Malaysia, em Singapura e em Morissias, onde nós os hindú-brãos e os foremães, e os foremães também estão se juntando. Os Estados Unidos também querem que o Senhor é o que eu quero. Eu só quero que os meus irmãos e os 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 irmãos, Inscreva-se E aí Saí, 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 saí. Saí, saí. Saí, saí.